Música O que a gente poder fazer para se preparar bem aí, para chegar lá, para buscar um resultado positivo, tudo é válido. Bom, você atuou lá na partida contra o Santo André, criou chances, ontem o Samuel veio aqui e falou sobre essa pressão do Botafogo não vencer fora de Ribeirão Preto. Teve a oportunidade contra o Santo André, não conseguiu, lógico, Santos e Palmeiras, equipes aí grandes e contra o São Bento também acabou não conquistando aí a vitória. Você vê que essa pressão existe mesmo ou isso é uma coisa que está vindo de fora e entrando ali no vestiário essa pressão por vencer fora de casa? Então, todo jogo tem pressão, tanto dentro de casa, fora de casa, nosso objetivo é entrar para vencer, mas nem toda vez a vitória vai vir, nem dentro nem fora, a gente quer ganhar todos os jogos, fora e dentro. Só que a gente se cobra bastante ali, que precisa fazer um jogo como a gente faz em casa, fazer fora, um jogo bom, com personalidade. Isso está tendo, com mais atitude, sabe, porque campeonato bem competitivo, que nem o campeonato paulista, para se manter na ponta da tabela, tem que ganhar dentro e fora de casa. Não pode só ganhar dentro de casa e lá fora. Então, acho que, mas a gente está no caminho certo, né? A gente ganhou em casa, empatamos fora aí, agora tem mais um jogo fora aí, onde a gente busca de três pontos para se manter na ponta da tabela. Marcão, fala uma coisa para mim, velho. Assim, quando você conversa com os jogadores, eles falam assim, pô, a gente perdeu para o Palmeiras no vacilo, perdeu para a Ponte Preta no vacilo. O grupo, nesse momento, entende que daqui para frente não se pode mais dar um vacilo como foi no Palmeiras, ou como foi contra a Ponte Preta, porque é reta final, para chegar nas quartas de final. Qual é a conversa, nesse sentido, dentro do grupo do Botafogo, entre vocês, jogadores, sobre não ter erros individuais ou coletivos, como aconteceram nas derrotas anteriores? Marcão. Boa tarde. Então, o jogo contra o Palmeiras foi um jogo, acho que já é passado, né? A gente não pode estar se alimentando àquele ponto que ficou lá atrás. A gente tem que viver o presente, né? Quanto a Ponte também, deixamos escapar. Então, a gente não pode ficar, se a gente desgaste da Ponte, desgaste de fulano, ciclano. Então, a gente tem quatro jogos aí agora, é quatro final para a gente, né? É manter altíssimo aí o nível de concentração, atitude, o time está tendo, a concentração também está tendo, só manter mais ainda. Agora, o campeonato fica bastante difícil, né? Que a gente tem um jogo fora difícil e vai ter um jogo em casa que é difícil também, que é contra o São Paulo. O jogo fora é difícil. Então, vamos pensar primeiro nesse final fora de casa, depois na final em casa, e é quatro final. Então, acho que a gente não pode desperdiçar mais ponto nenhum, né? Acho que a gente tem uma conversa lá, no decorrer do jogo, se não der para vencer, também não perde. Tem que trazer um ponto, não deixe os caras se distanciar lá em cima. A gente tem que, e eu tenho certeza que na hora certa aí a vitória também fora de casa vai vir aí. A gente lutou, brigou até o último minuto lá. Acho que o jogo, quem viu aí, a gente foi melhor o tempo todo, mas infelizmente a vitória não veio, né? Viemos com empate, mas eu acredito aí que vai sair a primeira vitória aí para o Botafogo estar conseguindo seus objetivos. Arbitragem daqui para frente é uma coisa para se preocupar, porque os jogos são muito decisivos. É o Botafogo querendo se classificar, é o Linense querendo se classificar, é o São Paulo querendo se classificar. Muito provavelmente vai pegar a Ferroviária numa situação delicada lá no final. Também é bom ficar de olho em arbitragem, né, Marcão? Então, né, tem esse fator, né? Mas acho que a gente, jogador ali, tem que estar, primeiramente, é concentrado na partida, né? A gente não pode ter erro para não estar dependendo de arbitragem, né? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte ali, bem feito ali, bastante focado, concentrado, para não depender. Eu acho que o ser humano é falho, né? A gente acaba errando, né? Como a gente erra, eles erram, mas quando acontece erro, acredito que não é por maldade. Mas, assim, a gente tem que fazer a nossa parte para não depender deles, para a gente, o mais rápido possível, conseguir nosso objetivo, que é classificar o Botafogo. Mas eu me refiro, por exemplo, a cartões por reclamação, exagerada, toma um terceiro cartão amarelo, fica fora do próximo jogo. Aí tem que ter uma concentração diferenciada para não entrar na onda da arbitragem e não prejudicar o time para um próximo jogo, né? Então, cara, eu, pô, dificilmente eu estou tomando cartão, né? Então, é difícil você falar isso, que às vezes você dá uma chegada mais dura ali, tem que ver o que é que ele vai pensar. E é que nem você falou mesmo, às vezes ele erra, mas a gente tem que procurar evitar o mínimo aí, para não estar dando brecha para juízo, para erro nenhum, para a gente estar podendo conseguir nosso objetivo. Marcão, esse confronto vai ser interessante por causa de dois aspectos. O primeiro é que o treinador que está no Linense é o Marcio Fernandes, você já deve ter escutado essa resenha no vestiário, ele treinou o Botafogo aqui no Paulistão passado, na reta final e na Série C. O Moacir, que está aqui hoje, treinou o Linense no Campeonato Paulista. Você não estava em nenhuma dessas situações, mas acho que você já vivenciou isso, jogar contra um ex-técnico seu. Isso é mais fácil para o jogador, porque o jogador já conhece o estilo do técnico, ou é melhor para o técnico que já conhece o estilo dos seus jogadores? Eu acho que os dois lados, né? Acho que tanto o treinador conhece o jogador daqui, e o jogador daqui é o treinador de lá, né? O de lá passou aqui, o daqui passou lá, mas sempre o Moacir está passando as coisas novas, sempre está passando um trabalho diferenciado, aparenta sempre surpreendendo os adversários, porque eu acho que hoje em dia não tem como esconder treinamento, jogando saída de ninguém, né? Que está todo mundo vendo hoje em dia, né? Todo mundo tem olheira aí que está vendo, mas acho que o trabalho que o Moacir está fazendo aí é variando a jogada, isso é importante para a gente, né? Para a Nara, a gente está surpreendendo o adversário. Então, eu vou falar que a gente tem que chegar lá, é mais um final para a gente, com muita atitude, personalidade, acho que, respeitando a equipe adversária, a gente tem 90 minutos para ganhar o jogo, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo vai pronto, preparado para sair de lá com os três pontos. E você, a gente descobriu lá fora, né? Vai ter um motivo a mais para fazer um gol nessa partida, né? Até porque ontem você viajou e conheceu, acho que já tinha nascido, né? A sua filha que você não conhecia, né? E isso vai ser, acho que para você, uma motivação a mais, né? Como é que foi esse encontro aí com a sua primeira filha que está lá em Salvador? Então, eu sou um jogador que eu sou motivado, né? Quando eu procuro essa profissão, sabe que tem as cobranças, tudo. E o futebol é assim, né? E eu motivo mais ainda, né? Acho que eu já tenho uma filha de criação que eu criei, né? O nome dela é Lorena. Não vou explicar a situação aqui porque é longa, né? E Maria Clara agora é do meu casamento com a minha esposa Giovana, né? E já fez um mês já, tem um mês que nasceu. E a diretoria agradecer aí esse apoio que eles me deram aí para eu poder ir lá registrar minha filha, conhecer minha filha pessoalmente, que eu só via só por foto. E agora é... Eu transferi essa alegria que eu estou aí, da confiança da diretoria, minha filha, até no meu casamento, para dentro de campo, dando muitas alegrias aí à torcida do Botafogo aí e fazemos bastante gol aí para comemorar aí para a Maria Clara. Legal. E você vai fazer um gol? Como é que você vai comemorar? Se você fizer um gol lá em mim, você vai oferecer esse gol para a Maria Clara? E como é que vai ser a comemoração, Marcão? Então, o jogo aqui foi contra o Mirasol e a Fih, já dediquei a Maria Clara, então o menino perguntou como é que vai comemorar. Mas agora ela vai estar lá vendo, né? Então, mas ela viu outro, ela já viu outro jogo, né? Ela estava assistindo lá com minha esposa, meu familiar. Então, eu não gosto de falar na hora que eu fazer o gol, você na hora vai ver a comemoração, mas vai ser uma homenagem bem legal para ela. Então, você não vai falar o que é, mas já está certo. Se você fizer um gol, vai ser uma homenagem da pequenininha. Sim, sim. Acho que agora em diante, aí, todo gol agora é... Primeiramente, agradecer a Deus, para a noção botafoguense e para a minha filha Maria Clara.